é o seguinte deixa aquela palavra no like se inscreva no canal porque se você não se inscrever gosta nenhuma vai te acontecer e aí galera beleza aqui é os nukes trago mais um vídeo aqui de machucar o s3 e vamos embora pro final é uma fase longa essa aqui em chefe é um lugar estressante para caralho vamos lá vamos dar essas estátuas aí que as cheguei arrebentando pega um é você pegou duas né tá bom vamos embora o caramba chega e pulo no quadrado aqui ó espera um pouco aí pulo no quadrado de novo aí mesmo a gente passando de baixo a gente é atingido negócio louco 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 vamos lá vamos já mudar de roupa aqui já sobe nesse pilar aqui ó aí é agora é o seguinte passa para cá e vem já passa para o outro pilar ali ó vamos lá tá tomando cuidado com esse fogo do caralho aí agora tem que passar para lá um pouquinho para baixo e pula aí vamos lá eu não passa por tu lá para que que você passou para o outro lado pelo amor de deus difícil hein sabia que ele jogar um negócio ali desse lado aqui ó vai então se fosse a hora que eu fui acho que dava mais bom mas você vai querer bem na hora que ele vai jogar o negócio ó esperar ele passar aí vamos embora vai passa para cá de novo ó tem que ser ligeiro aqui senão o mano usar demais mas para esse lado aqui não ai passa para cá vai corre antes que ele goste do bagulho vamos dona de cacete ó para cá ó não eu sei disso aqui tá quase impossível ali vambora não pode perder muita vida nesse lugar cara que foda calma aí pega o bagulho calma aí moedinha vamo lá ó toma cuidado aqui vou ter que mudar esses fantasmas vem por baixo cara foda e aí vamos embora vem joga é para ele para cima eu acho que esperar eu né eu quero uma lambada que esperar eu não espera pular os dois de uma vez mas por que que eu caí aqui bicho só pular vamo lá aí o negócio é cuidado onde você aperta ele vai rapidão ó vai ter fantasma aqui cuidado hein vamo lá vamo tentar o jogo da sorte pra ver se a gente consegue uma vida aperta no segundo vamos ver nossa senhora porra moro porra já tô nervoso pra caralho moro porra que azar que azar que azar quer bater de novo? bate de novo bate e já pula vai vamo lá aí já pula vamo tentar de novo ela pelo menos conseguiu uma vida filha da p*** vazarento me derrubou dali cara põe no terceiro vamo ver a mini aí aí ganhou um coração ó põe um coração a mais colocar no primeiro vamo ver aqui pateta é pateta vai lá acho que é bom você pôr no primeiro de novo vamo ver nossa senhora É muito troll esse joguinho de carta, velho. Vamos embora. Perdi uma vida por causa desse lazarenta aqui, ó. É só jogar duas vezes, aí. Uma, duas, nove. Aí, vamos embora. Fantasma do caralho também aparece bem aqui, cara. Vamos embora, senão a gente vai morrer aqui, ó. Espera aí, é só pegar os bagulhos. Vamos lá. Agora aqui, acho que é aquele boss do cachorro, né? Tem uma droga também, vamos lá. Vai pular bem aí. Eu já acertei na cagada. Fica meio aqui, que às vezes ele afasta pra trás. Agora deu ruim. Fica aqui perto dele aqui, que ele dá um... Aí, ó. Dá uma afastadinha. Fui, ó. Aí, fila da mãe. Sempre chegar um pouquinho pertinho dele, olha, que ele tá cá, ó. Ele dá aquela afastadinha. Vamos ficar aqui, ó. Porque ele dá aquela afastada. Aí. Aí, fila da mãe. Você abre aqui. Aí, afastadinha. Vamos lá. Ah, é sério que ele vai vir pra cima mesmo? Ah, tá de brinques, né, velho? Cacete. Puta merda. Ninguém acertou. Pronto. Pronto. Cabeça de cubo. Vou pegar esse aqui. Pra arrebentar esses negócios aqui, ó. Vai. Pega aí. Então, se você não tá pegando, tá indo tudo embora a moeda. Tá dormindo? Tô com 100 moedas. Se a gente pegar aquele bagulho, dá pra pegar uma vida. Agora é o quê? Ó, o lobo do corói. O cachorão. Vou pegar. Vai, vem. Tem que cair os dois, hein. Vai. E cai só um, ó lá. Falei, cai um só um da... Ei, 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 ei. Não tem problema. Me escuta. Bate pra ele vir pra baixo. Aí. De novo, bate. De novo. Aí. Vai. Cuidado aqui que tem fantasma pra cacete aqui agora, ó. Filhos da égua, cara. Olha aqui. Então, assim a gente vai acabar caindo. Você tacou errado. Taca nele de novo. Aí. Tá, um negócio que ele não vai vir. Esse que é complicado. Taca o bagulho errado. Ah, tá com o negócio errada. Ó, me bugou aqui. Vou morrer. Ele vai pra quê? Ele vai pra onde aqui, essa porcaria? Mas tem o quê lá? Então, vamos lá. Ah, bate que isso não vai morrer. Aí. Beleza, então, meus queridos. Vamos embora. Esse coração aqui, se a gente pegar, a gente pega mais um, se eu não me engano. Acho que eu vou pegar dois desse aqui, então. Sai da frente aqui. Vem pra cá, você. Você quer free? Ó, esse aqui ele enche os coração free, ó. Você pegou já? E as cartinhas também. Eu vou pegar um desse aqui, ó. Aí, pega um desse. Aí, beleza. É, é o jeito. Vai sobrar 60 ali. Esse aqui eu já tenho. Vamos lá. O negócio é ir sem ir embora. Você bugou minha animação. De novo? Ah, você vai me matar aqui daqui a pouco. É louco. Aqueles, eles me matam em todos os jogos, cara. Multiplayer. É incrível. Põe ele pra... Manda ele olhar pra baixo. Vai. Pula. Pula e manda. De novo. Aí. Pronto. De novo. De novo. De novo. Bora. Free, tá com o seu coração tudo cheio, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Manda aqui, ó. Pra ele olhar pra baixo. Vai. Pra mandar que eu mato os bichos aqui, ó. Vai. De novo. Aí. Pra baixo. Do lado de novo. Do lado. Aí. Vai embora. Só picar a mula e embora. Vamos lá. Vamos cuidar que tem um monte de fantasma aí, hein? Uma vida, ó. Já era. Depois a gente reparte. Caso você morrer... Caso você morrer, você pega uma vida. Agora esse boss aqui é foda, véi. Ó. Esse boss aqui tem que bater e correr. Vai batendo. Vai batendo. Vai batendo. De novo. De novo. De novo. De novo. Vai que eu tô me defendendo aqui. Ah, caralho. Peraí. Calma aí. Vacila, não. Vai. Cadê, ó. Caralho. Vou apertar pra baixo, ó. Cuidado aí. Pode deixar ele pular em cima, véi. Vai. Tá batendo. Aí, conseguimos, carciuda. Conseguimos, hein? O negócio aqui não pode vacilar, cara. Que ele chega no último boss. Vacilando demais, é. Fica em cima do caldeirão. Então. Mas fica mais fácil bater nele. Ó. Se não bater nele aqui, não tem como. Cuidado, ó. Pula. Aí. Tiro da água. Cuidado aí. Vai. Ei. Vem. Vem. Cuidado, hein. Só bater. Ei. Vem na jaca. Aí. Beleza. Vamos aproveitar. Ele tá dando esse bug aí. Aí, ó. Lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos embora. Querido, mas vamos embora, então? Eu acho que agora é o boss final, hein. Ó. Lembrar que tem que sempre ficar aqui nesse canto aqui, porque ele é grandão, velho. E qualquer lugar que você rela nele, você toma porrada. Ó. Sempre aqui no canto, hein. Eu vou ser mais fácil pra bater. Cuidado dos foguinhos, ó. Veio. Cuidado dos foguinhos. Cede aí. Veio. Bate nos fogos. Calma. Calma, 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 calma. Ei. Ó, o Tupo. Qual o Tupo, o Tupo? Só bater. Você foi bem na hora que o fogo coisou. Pode pegar a vida aí, ó. Só tenta não... Tenta não vacilar. Ó. O negócio é que tem que agachar, hein. Então. Puta merda, velho. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Velho. Fila da... Eu quero uma lambada. Uma lambada. De mim ainda. Cuidado, ó. Eu tentei pular. Eu tentei. Droga. Rosta, velho. Vamos lá, hein. Tomo quase. Ah, velho. É melhor tentar, ó. Cuidado aqui, ó. Vida um jumento. Uma vida só tem. Tomei no cu, ó. Bora. Com você. Bolei. Não foi ainda. Falta mais uma. Aê. Agora eu. É extremamente difícil, cara. Não é muito fácil, não. Porque você fica perto dele. Você bate o fogo e te rela. Mas é muito top. É, faltava duas porradinhas. Catiourão, fila da mãe. É, então. O Mickey. O Mickey é um pouco melhor que o Donald. Porque ele ataca mais a distância, né. O Donald, ele é bom pra matar os foguinhos ali. Na hora que os foguinhos caem no chão. Só que como o espaço é pequeno, você acaba tomando na peita. O Donald ficou desgrama da vida ali. É um joguinho muito bom. Olha lá. A Rosalina do Super Mario. É um joguinho muito top. Difícil esse jogo, viu, galera. Não. Pra quem for jogar aí. Praticar bastante e morrer. Faz parte do jogo. É um jogo muito difícil aí. Muitas partes ali, né. A questão ali de pegar as manhas. Os macetes ali. É um joguinho difícil. Não é um joguinho case, não. Olha lá. É isso aí, queridos. Vamos esperar o converseiro aqui da Rosalina. Vamos lá. E este é o final de Magical Quest 3. Se não fosse pelo sobrinho e tudo atentado aqui do Donald. Aqui não tinha acontecido nada disso aí. Mas tá bom. Então vamos simbora, queridões. Nesse vídeo. Vê se for o final desse game. Sensacionante. Quem sabe eu trago mais vídeos aí dos outros Magical Quest. São três, na verdade, né. A gente tá jogando o terceiro. E é isso aí. Vamos curtir o final aí. E é isso aí. Até os próximos vídeos, meus queridos. Obrigado pela presença. Sempre deixando a palavra no like. Se inscreva aí. Compartilha o vídeo também. E é isso aí. Ah, eles vão voltar pra casa agora, né. Legal. Vixe, olha lá. As mulheres é tudo pistola da vida ali. Vamos tomar um cacilda de gato morto. O que parece que não passou de um sonho, né. É, parecia que foi um sonho. Aí não era sonho, não. Agora pegar esses patinhos aí, descer a cinta no lombo. Aprendendo a mexer nas... Nas coisas que não... Não lhes dizem respeito. Olha lá, estátua em homenagem aos guerreiros. Legal. A história é muito boa desse jogo. Não, não, não. Até a próxima. Voltando… NÓS 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 Obrigado.